Oi, oi, audiência do JTT Diário. Fique em casa, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é sexta-feira, sextou, mas amanhã, que é final de semana, não significa que a gente possa sair de casa, nem amanhã, nem domingo. E, inclusive, para vocês não saírem de casa, a gente faz um JTT especial de sábado, que amanhã a gente vai passar o filme Terra Cabocla, da Márcia Paraíso, às 19h. Então, não percam, aqui no Facebook, certo? E em todas as redes sociais, a gente vai estar passando aí para vocês fazerem uma pipoca, tomarem um refrigerante e assistir aí a produção da Márcia Paraíso, que, inclusive, eu já aproveito para mandar um abraço e agradecer, né, por permitir veicular aí o filme dela no nosso JTT. Ela nos mandou uma mensagem falando, show, parabéns a vocês pela resistência e trabalho. A gente que te agradece, Márcia, continuamos aí na luta, né, com a nossa audiência. Gente, vamos lá. Redes sociais, já aproveita e curte esse vídeo aqui, curte essa publicação. Aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, vão ter aí as carinhas, os emojis que você pode expressar seu sentimento, o que você achou, o que você não achou aí. Pode ser manifestado aí por essas carinhas, certo? Dá um amei, dá um uau, ou dá um triste, né, porque, infelizmente, a gente vai ter notícias tristes, porque não tá fácil no Brasil, né? Então, aproveito para deixar aqui as redes sociais. Esse primeiro é o nosso portal, desacato.info. Daqui a pouquinho a gente vai ver ele juntos. Tem o Insta, que é o arroba portal ponto desacato. Aqui no Facebook, portal ponto desacato. Lá no YouTube, portal desacato, e no Twitter, arroba desacatobrasil, beleza? Tem aqui do lado um sininho, assim, um botãozinho que é um sino, e ali você aperta ele, já faz aí o teste comigo, gente, aperta ele e coloca para visualizar, para você receber as notificações de quando a gente for fazer algum vídeo, né, e você já vai receber a notificação do portal desacato falando, olha, desacato está com um novo vídeo. Então, se você quiser ficar ligado aí nos nossos vídeos que a gente publica no JTT, e em todas as outras produções, clica aí nesse sininho e coloca que você quer receber todas as notificações, beleza? Então, ó, está aqui as nossas redes sociais. Eu vou falar para você também mandar a sua sugestão, a sua crítica, se você quiser mandar alguma pauta, alguma denúncia, nos informar simplesmente como que está sendo aí na sua região com o Covid-19, como que está sendo aí o seu confinamento, né? Deixa eu mudar aqui a câmera para mostrar menos cabelo. Meu cabelo está muito grande. Gente, então, certo, manda aqui a sua... o seu... o que você quiser mandar, gente, fala com a gente, entendeu? É isso que a gente quer, que a nossa audiência fale com a gente, a gente quer saber de vocês, beleza? A gente está em casa e a gente quer saber se vocês também estão em casa ou se vocês estão precisando sair. Faça aí como a Marcia Paraíso, que nos mandou a sua mensagem. Também a gente recebeu mensagem da Joana Zanotto, a jornalista Joana Zanotto nos parabenizando. Então, continue aí mandando suas mensagens, que a gente gosta muito. Todo dia eu vou ler uma mensagem aqui. E eu quero mandar um abraço também para o nosso leitor e agora seguidor diário do JTT, que é o professor Leandro Bortolou. Leandro, um abraço lá de Caxias do Sul, aqui de Florianópolis, diretamente para Caxias do Sul. Um abraço, um abraço da equipe do Portal de Zacato, beleza? E também para a companheira dele, que é a Milena Leal. Bom, acho que é isso. Vamos lá para o nosso portal. Eu não falei, né, gente? Aqui, ó, esse número aqui é o nosso WhatsApp, 048-988-077742. E o nosso e-mail, que é o portal.gizacato.com. Manda aí o que você quiser. Fiquem livres, sejam livres para falar com o Portal de Zacato. Olha o nosso portal aí, que bonito. Vamos dar uma olhadinha nele. O que tem hoje? Eu acho que faz tempo que eu abri essa página, que eu estava dando uma olhadinha. Eu leio o nosso portal, claro, né? Vamos atualizar aqui para ver se caiu coisa nova. A internet por aqui não está muito rápida, não, viu, audiência? Então, a gente aguarda um pouquinho. Aí, ó, foi. E já veio coisa nova, de fato. Vamos lá ver. Olha aí a cara do nosso... A cara, o rosto do nosso querido correspondente lá de Washington. Olha a cortina também. Está ventando aqui, audiência. Vamos lá. Trump faz críticas à imprensa enquanto mortes passam de 4 mil no país. Gente, a situação nos Estados Unidos está crítica, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente está caminhando para essa criticidade aí. Por dia, nos Estados Unidos, está morrendo um atentado das torres gêmeas. Por dia, morre pessoas que estavam lá na torre gêmea, né? Uma comparação aí. Está difícil, né? A gente vê aí o que o nosso correspondente de Washington nos traz. Eu acredito que seja um vídeo... Uh, está ventando aqui, gente. Está batendo porta. Vamos lá. Está lento também a internet, ó. Tem um vídeo aqui do Rony Ruedes Salgado. E que ele vai nos informar aí, ó. Mais de 4.500 mortos nos Estados Unidos. E o Donald Trump remete críticas à imprensa. Eu assisti uma coletiva do Trump, enquanto vai carregando aí a página, que um jornalista perguntava para ele qual que era a mensagem dele para a população que está com medo, né? Que está amedrontada com o coronavírus. E ao invés dele responder a pergunta, ele fez igual o Jair Bolsonaro e começou a xingar o jornalista, falando que ele era um péssimo jornalista. Falando que ele não sabia fazer perguntas. Isso é muito semelhante aí, ó, com o presidente do Brasil. Infelizmente, ele é presidente do Brasil e, infelizmente, ele está deixando o seu povo morrer. E aqui, ó. Em posse, Bolsonaro pede que novo ministro busque alternativas para isolamento. Como a gente já sabe, o Mandetta foi mandado embora. E agora tem um novo ministro, né? Que, inclusive, já teve uma fala bem genocida, que é a cara desse governo, falando que ele preferiria dar atenção médica para adolescentes e para os idosos não precisa, né? Olha aí, ele é médico, viu, gente? O médico Nelson Teche. Tec? 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 Não sei. É o Nelson aí, ó. Esse rapaz aí. Senhor também, né? Porque, assim, ó, convenhamos, gente. Se ele prefere que os idosos não tenham o necessário atendimento de saúde, porque o mesmo preço que eles cuidariam dos idosos é o mesmo preço que eles cuidariam dos adolescentes e um idoso já pode estar no fim da vida, assim como ele mesmo disse, ele disse isso, gente. Gente, então, eles que fiquem para morrer, né? Ele e o Bolsonaro aí, ó, que morra, porque não precisa ter atendimento para vocês. Para vocês não precisa. Agora, para o nosso povo precisa, certo? Vamos lá, ó, o novo ministro da Saúde tomou posse na manhã desta sexta-feira, dia 17, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente pediu para que o novo chefe busque uma alternativa para o isolamento social no combate ao novo coronavírus. E o presidente disse assim, pega eu e o Mandetta e corta no meio. Você vai chegar nesse meio termo necessário. Ai, que tristeza, gente. Que tristeza. Minha nossa. O Brasil já havia confirmado 30.891 casos. Isso que são casos que foram testados, né? Casos que foram testados. Porque tem muitos casos, muitas subnotificações de pessoas que não conseguem fazer o teste, de pessoas, inclusive, que já faleceram pelo Covid e em suas certidões de óbito está lá pneumonia, está qualquer outra coisa que não seja o Covid. Então, assim, a gente vai ter muita, a gente já está tendo, né? A gente, no sentido do Brasil, vai ter... já estamos tendo muitas subnotificações do Covid. A gente, no sentido do Covid, a gente não vai ter como medir o real caos e as reais infecções que a gente está tendo, gente. Isso é muito preocupante. Porque, assim, ao mesmo tempo que existem essas subnotificações, existe também o tampamento, né? Esconder. Isso esconde, essas subnotificações escondem o ato genocida que o Bolsonaro está tendo, de mandar o povo para trabalho, de abrir as escolas, de mandar aquele vídeo super emotivo falando que o Brasil não pode parar. Então, as subnotificações só ajudam para que ele continue de boa, né? Matando geral, matando geral aí dos trabalhadores. Enfim, é bem preocupante a situação do Brasil, assim como é bem preocupante a situação nos Estados Unidos. E esses dois líderes, né? Os líderes desses países estão pouco se full. Para não falar palavrão, é que eu fico muito full. Porque, olha, é uma falta de responsabilidade com o nosso povo. E é mandar, de fato, descaradamente o nosso povo para a morte. Vamos continuar aqui, gente. Senão eu vou surtar antes do tempo. Clarinha é bonitinha porque fala bem por Guigo Ribeiro. Está aí o nosso colunista. Vamos ver o que que é, o que que pode ser isso, né? Vamos ver se é alguma crítica. Eu acho que é uma poesia ou é uma música. Parece ser interessante aí do nosso Guigo Ribeiro. Com certeza deve ter alguma crítica aí de gênero, né? Senado não votará a MP do Emprego Verde Amarelo, que deve caducar. Bolsonaro demite presidente do CNPq no dia do aniversário do órgão. Ai, é cada tragédia. Efeito Covid-19. A importância do Bolsa Família em Santa Catarina e no mundo todo, né? O Bolsa Família é um... Uma das poucas... Dos poucos suspiros sociais que ainda restam aí para a sociedade. Você está vendo aí o nosso JTT que foi ontem. Negação da realidade até quando. Foi um JTT muito bom. Confira aí no nosso portal, certo? Aqui embaixo você tem aí as outras matérias falando dos movimentos sociais, feminismo, LGBT, movimentos sociais, racismo. Tem aqui também as charges do Frank Maia. Beleza? Bom, vamos lá para o nosso amigo leitor. Você clica ali no banner, seja um leitor, uma leitora, amiga ou amigo do Portal Desacato. Contribua para outra informação para a gente continuar fazendo esse jornal, por exemplo. Para a gente continuar nos alimentando. Para a gente continuar pagando nossos aluguéis. Então, contribua mensalmente aí com todos esses valores que você está vendo aí na tela. Beleza? Tem também as contribuições anuais com outros valores. Vê aí... Opa! Cliquei em alguma coisa, gente. Ah, cliquei na contribuição anual de R$120,00. Gente, olha só. Você vai colocar seu nome. Você vai colocar o seu e-mail. O seu celular. O seu CPF. E aí vai aparecer as opções de pagamento. Tem até boleto bancário. Como... Assim, se você conseguir pagar o boleto bancário pelo aplicativo do banco, ótimo. Aí você não precisa sair de casa. Tá? A gente prefere que vocês não saiam de casa. Esse é o JTT. Fique em casa. Então, se você for escolher o boleto, pague pelo seu aplicativo do banco. Beleza? Se você tiver que sair de casa, gente, tome as devidas precauções de segurança, né? A distância de 2 a 3 metros, máscara, luvas. Não encoste em nenhum buraco do seu rosto. Certo? E, bom, boa sorte aí na saída. Mas tenta não sair, beleza? Olha aí. Dória prorroga a quarentena em São Paulo até dia 10 de maio. Minha nossa, gente. Ó, se Deus existe, ele tá falando... Dória, tem que ser mais. Tem que ser mais, gente. Assim, eu acho que é a minha opinião, tá? Querendo ou não, a gente vai ter aí prorrogações e prorrogações. E, de alguma forma ou outra, a gente vai continuar em confinamento. Pelo menos até o final desse ano, gente. É uma situação única na história da humanidade, né? A gente tá vivendo algo histórico nas nossas vidas, no nosso período de humanidade. Então, a gente não sabe direito como proceder. Mas tá na cara que o Covid tá matando gente. E tá matando muita gente, não é pouca gente. E tá na cara também, e provado cientificamente, que esse vírus tem uma propagação muito maior do que todos os outros vírus que já vieram antes. Então, é algo novo que a gente tem que ter muito cuidado. E os representantes das nações aí deveriam ter mais responsabilidades, como, por exemplo, o nosso. Né? Gente, fica aí o nosso portal pra você dar uma olhadinha. Desacato.info. Acesse. Beleza? Eu vou voltar aqui. Eu vou deixar aí as redes sociais na tela, pra você conferir as nossas redes sociais. E o que a gente vai ter hoje, gente? O nome do nosso JTT de hoje é Dia Internacional da Luta Camponesa. Pra começar aí com o debate da Elenira Vilela e do Raul Fittipaldi, eles vão falar sobre professores na corda bamba, entre pandemia, decisões políticas e a pseudo-educação à distância. É o debate aí que eles vão fazer hoje, beleza? Daqui a pouquinho. Eldorado dos Carajá, mais um ano de lembrança, dor e impunidade. Conversa com a professora de história, Cláudia Bungarte. Dias das presas e presos políticos palestinos. Situação nos cárceres israelenses. Entrevista com o Daniel Lobato, que é ativista, defensor dos direitos humanos. Também temos o Império fica nu e mostra sua falta de humanidade. Entrevista com o sociólogo Eduardo Peronde. Vamos ter também a ação judicial do TRF4. Vai proteger estudantes e servidores da Escola de Aprendizes Marinheiros em Santa Catarina. É o informe do advogado Emanuel Martins. E, assim, ontem a gente teve a matéria aí que o jornalista Sérgio Honrich nos enviou. E, infelizmente, foi a matéria errada. Foi a matéria do dia anterior. A gente pede desculpas aí. Eu peço desculpas porque sou eu quem edito. O jornal acabou indo errado, Sérgio. Agora vai certo. Eu ouvi quatro vezes e vi que está certo. Então, a gente também vai ter aí. Houve traição aos trabalhadores em Jaraguá do Sul. É a entrevista com o presidente do CINSEP, que é o Luiz César Croner. E que é a entrevista aí do nosso querido Sérgio Honrich. A pedagogia dos aços, de Pedro Tierra. Na interpretação de Cláudia Weiman, no quadro Letras e Sentidos. Legal, bacana, sensacional. Angela Davis. Gente, eu fiquei sabendo que a Angela Davis vai fazer uma live. Eu queria tanto saber melhor o inglês. Meu inglês é frajutíssimo. Ela vai fazer uma live dia 1º de maio, né? Que é o Dia Internacional dos Trabalhadores. Ela é maravilhosa. Essa mulher é maravilhosa. E eu vou dar aqui a minha sugestão de leitura. Mulheres, raça e classe. Esse livro é tão maravilhoso quanto ela. Olha, já começa aqui com uma imagem babadeira. Olha que coisa linda. Muito massa esse livro. Eu vou ler aqui o que diz aqui atrás, ó. Mulheres, raça e classe. A intersecção entre feminismo, antirracismo e luta de classes pelos olhos da filósofa e ativista Angela Davis, na obra que se tornou uma referência de literatura sobre os direitos civis. Gente, muito bom esse livro. É necessário falar sobre os direitos do povo preto, o que se pouco fala. E eu faço questão de falar, porque tem que ser falado, né? E aqui, ó. A Judith Blutter fala, Angela Davis reúne em palavras lúcidas nossa história luminosa e o mais promissor futuro de liberdade. É um livro denso, mas é uma leitura fácil ao mesmo tempo. Mas ele é denso. Traz aqui muitas histórias, muitas narrativas do povo preto. Enfim, é muito bom. Leiam e me informem aqui embaixo também se vocês têm alguma sugestão de leitura. Se vocês querem que eu fale de algum livro. Já me sugeriram As Veias Abertas da América Latina. Eu já ouvi falar muito desse livro. Mas, infelizmente, eu não tenho ele aqui. Eu quero muito comprar pela internet, claro, né? Porque eles estão vendendo livros aí pela internet. E tentem ler, gente. Não exatamente esse, né? Tentem ler esse também, porque é muito bom. Essa é a minha sugestão de hoje. Mas tentem ler livros. Ou tentem ler poesias. Ou tentem ler. Simplesmente ler. É difícil. Eu sei que é difícil parar. Parar ali nas redes sociais. Parar de pensar no coronavírus. É um medo real que a gente está vivendo nos nossos tempos únicos. Então, eu sei que pode ser difícil parar um pouquinho, desligar um pouquinho o celular. Mas é necessário. Saúde mental agradece, gente. A nossa cabeça precisa estar ocupada com outras coisas. Senão, a gente vai surtar. A gente está aí, o quê? Em um mês e alguns dias. Um mês e uma semana, por aí. De confinamento. Então, se cuida para não surtar. Redução de danos. Toma muito própolis. Toma muito açafrão. Come, coloca açafrão ali na comida. Aumenta a humanidade. Humanidade não. Aumenta a humanidade não. A leitura aumenta a humanidade. Mas o açafrão aumenta a imunidade. Certo? Tomem aí suco de laranja, suco de limão, suco de acerola, vitamina C. Enfim, se cuidem. Por favor, audiência. A gente, o Portal do Desacato quer ver a nossa audiência bem. Falando que está bem, né? Por favor. E você pode mandar aí a sua mensagem para a gente, tá? Comenta aqui muito nessa publicação. Eu, pessoalmente, quero te responder. Beleza? Eu vou te responder. E compartilhem. Compartilhem com seus amigos no Facebook. Compartilhem nos seus grupos de WhatsApp. Olha a pizza. E sejam aí o nosso amigo e amiga leitora do Portal do Desacato. É isso, gente. Amanhã, vocês já sabem, tem filme. E é um filme muito bom. Da Marcia Paraíso. Terra Cabocla. Às 19h. Não percam. Então, segunda-feira a gente volta. Acho que é isso. Tchau. Alô, Jana Machado. A audiência do Portal do Desacato e do JSTF fica em casa. Tudo o que é ruim pode piorar. Se isso acontece. E vem o friozinho também. Então, as coisas ficam um pouquinho mais pesadas em tempos de pandemia. Não é uma data boa também para nós aqui no Brasil, para a humanidade em geral, mas temos que fazer o debate. Não é, Elenina Bidana? Então, boa tarde, Real Fittipaldi. Boa tarde, Jana Machado. Bom dia, boa tarde, boa noite. A audiência do JTT fica em casa. Então, né? Hoje é 17 de abril. 17 de abril é o dia em que a gente desde comemora duas datas muito tristes para o Brasil. Um massacre de camponeses que aconteceu em Eldorado dos Carajás, 24 anos atrás, em 1996, onde muitos camponeses foram assassinados de uma maneira bárbara. E há quatro anos atrás, dia 17 de abril, o Eduardo Cunha e a burguesia brasileira deram aquele que foi o último golpe que a democracia brasileira sofreu quando tirou ilegal e injustamente a presidenta Dilma, que era legalmente e deveria ter continuado sendo até 2018 a presidenta do Brasil. E que depois eles mesmos já deram mil provas de que ela era inocente, de que não era ilegal, de que ela não fez nada que fosse possível caracterizar como crime de responsabilidade. E o que eles fizeram foi começar o processo de caçar direitos dos trabalhadores, caçar a estrutura do Estado, enfraquecer o Brasil, fazer o Brasil passar vergonha internacional com as políticas públicas e com os posicionamentos mais absurdos. Então, a gente tem que lembrar que a presidenta Dilma foi retirada e aquilo não foi um golpe contra a Dilma, nem contra o PT, foi um golpe da burguesia contra a classe trabalhadora brasileira. E lembrar também que o que aconteceu em Dorado dos Carajás, embora tenha sido emblemático, não é estranho, acontece, continua acontecendo. A relação associativa entre o Estado burguês e a oligarquia produz esse tipo de assassinato em diversos números e em diversos lugares, inclusive no mundo, porque hoje também é o dia das prensas e preços palestinos nos cárceres de Israel. Mas de tudo isso vai falar o JT, como já anunciou o JT, como já anunciou o JT Machado. Ele mira, o câncer nomeou um oncologista, li ontem na internet, pode ser? Então, eu estava vendo a entrevista coletiva desse moço que ocupa a presidência brasileira. Primeiro, eu tenho que dizer que, Raul, que cara é aquela? Ele tem uns grumos, assim, umas coisas no rosto. Gente, aquela pessoa, acho que fazer mal para os outros faz mal para si mesmo, porque não é possível aquilo, né? Eles passaram um quilo de maquiagem, mas não vão esconder. E ele conseguiu tirar um ruim para botar um pior, né? Porque, inclusive, falamos do golpe, o Mandetta votou a favor do golpe, era um dos que defendeu a destruição do SUS, votou a favor da emenda constitucional 95 que tirou recursos do Sistema Único de Saúde. Então, ele já era ruim, estava longe de ser alguém que a gente pudesse confiar. Mas, estava bancando o que o mínimo de conhecimento científico sustenta, que é o isolamento social e algumas políticas. Estava ouvindo gente com algum conhecimento técnico, como aquele secretário de vigilância que saiu. Só que é isso, né? Ele fez todo... O Bolsonaro fez todo um discurso muito enrolado para dizer que saiu, mas ele pediu para sair, mas eu também pedi para ele sair, mas, enfim, como se fosse uma coisa combinada. E, na verdade, não é, né? A gente sabe muito bem que o autoritário do Bolsonaro não consegue conviver com a existência de uma pessoa que está com mais aprovação popular que ele no seu governo. E, por outro lado, que a burguesia brasileira, essa assassina que assassinou em Eldorado dos Carajás, o latifundiário estava exigindo a mudança da política de isolamento social para tentar defender a economia. É bom que se diga que é uma falácia, porque se você não fizer isolamento social, os países que demoraram mais para fazer e que relaxaram ele muito rápido são os que estão piores economicamente também. Então, não é que vai resolver, mas, enfim, com esse argumento a burguesia está cobrando que as pessoas... É bom dizer, Lenira, que, nesse sentido, com esse argumento, os Estados Unidos já têm quase 35 mil consumidores menos. Mostra. Então, e aí a gente tem um recorde de milhões e milhões de pessoas pedindo auxílio de desemprego nos Estados Unidos, ou seja, não funciona, nem do ponto de vista econômico, mas... E aí indicou o TEC, que é um oncologista que sempre trabalhou no serviço privado, ele nunca administrou, nem trabalhou, nem atuou num hospital público. O Mandetta, pelo menos, tinha sido secretário de saúde do governo do Estado. O TEC, nem isso. É mais do que nada um empresário, é mais do que nada um empresário. Oi? É mais do que nada um empresário, Lenira. É mais do que nada um empresário. Então, mais ou menos, mais uma vez, a gente está colocando o lobo para cuidar das galinhas e vai dar errado, porque não tem como produzir dinheiro com a tentativa de salvar a vida das pessoas. Mas esse pastelão todo tem outro correlato, que é a situação dos professores. Os professores, além de sofrerem a pandemia, sofrem, de alguma forma, um assédio para fazerem aulas à distância, que já discutimos aqui várias vezes. Exatamente. É um aceldo, porque é um aceldo do ensinamento à distância, porque não há as condições técnicas nem pedagógicas de fazê-lo. Não é que a gente negue o conceito de ensino à distância, mas as condições não estão dadas se você faz de um dia para outro. Isso é uma questão estrutural amplíssima, difícil, que você precisa costurar no decorrer do tempo, para poder construir realmente uma educação à distância. E continua insistindo com isso, não é, Lenira? Então, está piorando, na verdade. Eu trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, que é uma das instituições irresponsáveis que não suspendeu o calendário acadêmico. O IFC estava mantendo também, mas parece que recentemente tomou a decisão de suspender o calendário acadêmico. E na rede estadual e na rede municipal, a gente tem verdadeiras pandemias que podem se chamar de... Não dá nem para chamar de ensino à distância. Sabe, Raul, eu dou aula há 25 anos. Eu comecei a dar aula em 1995. E quando eu comecei, eu já dei aula na rede estadual, municipal, federal, da educação infantil até a pós-graduação, e já trabalhei com educação à distância séria. Eu era design instrucional, que é uma função que tem na educação à distância. E a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai para a educação à distância é que a educação à distância não é reproduzir por meios tecnológicos a sala de aula presencial. Isso é absolutamente ineficiente. Isso não dá conta de nada. E aí, quando a gente vê que os governos tentam criar uma imagem de uma falsa normalidade, de uma falsa educação que continua acontecendo, elas conseguem três coisas. Elas conseguem deixar os estudantes e os alunos e os pais dos alunos completamente perdidos, nervosos, cansados, inclusive adoecendo porque estão tentando fingir, tentando embarcar nesse fingimento de normalidade. e não tem como. E todo mundo percebe. Ninguém acredita que é verdade. Ninguém acha que é ensino de verdade. Eles conseguem, além de criar esse nervosismo todo, aumentar o nível de estresse nas famílias e de assédio moral no trabalho. Então, a gente tem aí um monte de professores sendo cobrados de uma maneira injusta, perseguidos, ficando nervosos, vindo atrás de tentar conseguir meios para fazer isso. Então, tem gente comprando computador, tem gente mudando a banda larga da internet, tem gente abrindo grupo de WhatsApp com os estudantes. E aí é uma confusão, porque o WhatsApp não é um mecanismo de ensino, é um mecanismo de confusão. E consegue uma certa aprovação social a respeito para tentar empurrar o que já era um projeto anterior, de que a gente adote o ensino à distância como uma ferramenta eficaz. Engraçado é que o que a gente está percebendo, primeiro, que finalmente, por outro lado, tem um lado bom dessa coisa, as pessoas estão percebendo a importância das escolas. Está super difícil para todo mundo ficar tanto tempo com os filhos direto. Espero que estejam percebendo a importância dos professores como educadores, que isso não é um processo simples, planejar uma aula é muito complicado. Apoiar o aluno na realização de atividades não é uma coisa que qualquer um possa fazer. Espero que a sociedade entenda que trabalhar como professor é um trabalho científico, que você precisa de formação técnica específica, que você precisa de experiência, que a gente tem um monte de coisa envolvida sempre em cada sala de aula. Acho que as famílias estão compreendendo isso, infelizmente, nessas condições, mas espero que pelo menos a gente saia com a profissão dos professores mais valorizada, mas as políticas do MEC, da Secretaria Estadual de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, das Secretarias Municipais de Educação, em geral, elas têm sido criminosas. Não dá para fingir essa realidade, não dá para continuar contando presença, porque o aluno mandou uma atividadezinha, é um negócio pobre, que não tem debate, que não tem o contato social, que não tem o aprofundamento, não é uma possibilidade de substituir, e a gente não tem como continuar desse jeito. Eles dizem que não dá para voltar ao normal. Não existe mais o normal. O normal que existia antes, tentar este normal e preparar, não suposto, então a gente tem dito. E muito menos, Elenira, já finalizando nosso debate, naturalizar a encenação. A educação não é um divertimento, não é uma distração televisiva, não é absolutamente nada disso. Enfim, nós vamos continuar discutindo este tema e outros, debatendo a partir de segunda-feira, quando a gente se reencontra aqui no JTT. Fique em casa, Elenira. Lutando pela qualidade de vida de professores, alunos, familiares, leiam, tentem fazer o que der, mas não se estressem, não exijam dos seus filhos, nem dos seus professores, produtividade, isso não é o que está acontecendo. Efetivamente. Sejamos humanos, sejamos humanos nesse momento. Grande abração. E você vai ficar em casa, vai continuar em casa, trinta e tantos dias já. Eu tenho que fazer as compras de mercado da família toda, porque esses dois adolescentes aqui de casa comem muito, então eu tenho que fazer as compras da galera. Mas é isso, vou até o mercado, até a farmácia, compro tudo, trago para casa, uma empreitada para limpar. Enquanto você faz isso, eu vou continuar com o meu chimarrãozinho, viu? Tipo em Buenos Aires, se eu se chamava. Aquela cidade tem sua peculiaridade. Bom final de semana. Não estava te escutando, desculpe a urgência, que estamos com o retorno um pouco prejudicado. Bom final de semana. Bom final de semana para ti, Lenira. Tchau. Gente, eu voltei, mas é rapidinho, é porque eu preciso mesmo falar aqui de quem contribui, as instituições que contribuem para outra informação. começando aí pela APUFSC Sindical, o CIN de Preves de Santa Catarina, CIN de Saúde de Santa Catarina, o CIN de PD de Santa Catarina, Sinergia, o Conselho Indigenista Missionário, o CIN Trajusque, o CIN Trazem, e o CINAS-F, o CIN de Saúde de Santa Catarina, o CIN de Saúde de Santa Catarina, triste. Hoje, 17 de abril, mais uma vez, rememoramos o massacre del Dorado dos Carajás. Depois também vamos conversar com a Cláudia um pouco sobre a situação atual da pandemia em Santa do Rio de Janeiro, na fronteira com o Uruguai. Bom dia, Cláudia Bangatti. Bom dia, Raul. Bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde e boa noite. Boa noite, né? Pois é, são 10h30 e sexta-feira, estamos gravando nesse horário para a nossa audiência. Cláudia, vamos lembrar um pouquinho o fato do massacre del Dorado dos Carajás no Pará. Muito bem. Eu acho que antes de falar um pouquinho do que aconteceu, é importante a gente compreender que isso marca, né? É um dia e foi um acontecimento que marca a luta pela terra, no Brasil e no mundo. Marca a luta de classe aqui no Brasil, né? Aconteceu no dia 17 de abril de 1996. Então, são 24 anos hoje de impunidade, são 24 anos ainda que as coisas não foram esclarecidas e que a justiça não foi feita, né? Dos nossos companheiros que nós perdemos naquele momento. Então, aconteceu no Pará, como você já falou. Era uma mobilização para que as famílias do MST fossem assentadas, em torno de 1.500 trabalhadores e trabalhadoras do MST na mobilização, na curva do S, e foram 19 mortos, né? Muitos feridos e vários desaparecidos. Então, foi um momento em que a gente lutava pela esperança, né? Que os trabalhadores e trabalhadoras do MST estavam ali pela esperança e foram surpreendidos com toda a intolerância de um governo no Brasil, né? Então, eu acho que pelo reconhecimento que isso teve, graças a Deus, hoje é conhecido como um dia internacional de luta pelos camponeses, né? Mas tanto o MST e todas as organizações do campo continuam resistindo, resistindo também por esses companheiros e companheiras que tombaram nesse dia, né? Continuamos resistindo pela justiça e pelo que é de direito, né? Terra para quem vive nela, não terra para um, terra para dois, enfim. O Brasil ainda continua extremamente latifundiado, com uma concentração muito grande de terra, ainda mais nesse momento histórico em que nós temos uma crise de saúde, uma crise onde o povo vai precisar, precisa, e amanhã depois vai precisar muito mais de comida, eu acho que entra muito essa pauta em questão, né? Terra para quem? É para quem vive nela, para quem vai viver nela, para quem vai plantar e quem vai sobreviver dela. Pois então, Cláudia, mas esse acordo, digamos, tácito entre Estado e oligarquias, continua ainda hoje e continua produzindo mortes, despejos e fome. Sim, ainda continua e é por isso que nós temos a reforma agrária parada, né? Na verdade, a reforma agrária popular nunca aconteceu, aconteceram algumas terras foram, enfim, o movimento teve acesso a algumas terras, algumas famílias foram assentadas, mas a gente não teve reforma agrária popular ainda, né? E essa aliança mortal ainda acontece, porque o agronegócio não deixou de ganhar dinheiro, né? Até nesse momento da pandemia. E, além disso, o projeto de morte do agronegócio, ele entra dentro das famílias dos pequenos também. Isso é uma coisa que a gente tem que pautar e temos que olhar também para essa realidade de quanto esse projeto de morte do agronegócio está inserido nas famílias, das pequenas famílias no campo, está inserido nas escolas do campo, está inserido em todos os espaços. E como isso vai corroendo toda essa necessidade de transformação que a gente tem. Então, acho que nesse momento em que o mundo vai exigir mais de quem está no campo, vai exigir mais no sentido de que vai precisar de comida, acho que é o momento também de a gente pautar essa relação. de como o agronegócio tem corrido a nossa necessidade de viver bem. O que são dois projetos, a necessidade do agronegócio é ter terra em quantidade para lucrar, mas não é para alimentar a vida, não é para perpetuar com a vida e com a alimentação total. É regularmente para obter lucro comercializando com o exterior grandes produções transgênicas de soja, enfim, de outros cereais, pequenas commodities. É isso que quer o agronegócio, trabalhar pouco, ganhar muito. Enfim, esperamos então aos companheiros e companheiras perdidos, não só na luta do Dorado dos Carajás, mas todos os dias na violência que a solidarquia se o Estado impetra no campo brasileiro e mundial, mas sobretudo no campo brasileiro. Cláudia, finalmente, como está a situação no acertamento e nas cidades Santana do Livramento com a pandemia? A pandemia é outra grande crise criada pelo capital e que o resultado é afetar nós, pobres, esquecidos do sistema. Então, temos aí mais um objetivo para se manter em resistência, se manter questionando, se manter estudando para também construir um mundo novo. aqui, Santana do Livramento, ontem nós tivemos mais um caso registrado de coronavírus, ela fez o teste, é uma mulher, no caso, 37 anos, fez o teste na rede privada. Nós temos, então, agora nove casos confirmados em Santana do Livramento, segundo a prefeitura, oito deles já estão em recuperação, então temos somente essa companheira ainda em processo de recuperação, enfim, que o caso está andando. Temos, nesse mesmo tempo em que os casos vão aumentando, também vai flexibilizando as medidas de proteção, né? Então, nós temos agora o comércio abrindo com limites de lotação, mas a gente sabe que isso que é quase improvável que alguma aglomeração não seja feita e nem por isso eu acho que dar prioridade às futilidades da vida não é o nosso objetivo hoje, então a gente teria que estar prezando pela vida do povo, mas aí... Você colocou os casos, desculpa, Cláudia, que está se esgotando o nosso tempo, mas você colocou os casos só para ter uma medida, qual é a população de Santana no Ligramento? Em média, 82 mil pessoas para mais, assim, no último censo, então, isso. E nós temos outros aqui pertinho também que são preocupantes, que é a questão de Bagé, que já tem 28 casos confirmados e 14 ainda suspeitos, então, nós temos também o próprio Uruguai, que é a fronteira de terra, ali em Ribeira, que também está retomando algumas atividades e tem toda a relação de quem mora aqui em Santana do Livramento e que trabalha depois da linha da fronteira e a mesma coisa, vice-versa, porque nós também temos reverências que trabalham no comércio em Santana do Livramento, toda essa relação que também precisa ser olhada com cuidado, mas que com a pressão do comércio, com a pressão dessa burguesia que quer ganhar dinheiro e que não se preocupa com a vida do empobrecido, está se flexibilizando isso, mas também a nível de Estado, especialmente nos municípios do interior do Estado. Muito bem, Carlos Javão Grat, informe completo, lembramos aos caídos em Eldorado do Carajás e o significado mundial que isso assumiu com todo o mérito pelo sacrifício, pela retimação de vidas humanas de trabalhadores e trabalhadoras que ainda continuam, lamentavelmente, e tivemos um programa muito amplo de Santana Livramento hoje. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Rua. Seguimos resistindo, então, se alimentando também da força dos que caíram e das forças dos que ainda resistem e lutam por essa justiça. Fiquem em casa, cuidemos um dos outros, da nossa família. Até daqui a pouco, trabalhamos todos os dias juntos, a urgência sabe, mas daqui a pouco no JVT, daqui a uma semaninha, Cláudia Vongarte, desde a cidade de novo. Continua Jana Machado, a urgência do Portal Desacato, as produções de hoje do JVT Fiquem Casa. Olá, amigas e amigos do Portal Desacato. Hoje estamos desde a República Dominicana em conexão com Madri, na Espanha, e nos acompanha Daniel Lobato, que é ativista defensor dos direitos humanos. hoje, 17 de abril, é o dia das presas e presos palestinos. Daniel, muito obrigada por estar conosco, em Cagato, e conta para o público quais são as condições nos cárceres que estão hoje em dia as presas e presos palestinos. Muito obrigado, Tali, de estar contigo e com todas as pessoas do Portal Desacato. As condições das cárceles israelitas temos que ter em conta que, primeiro, Israel vulnera sistemáticamente toda a legalidade internacional, incluído o convenio de Ginebra, que prohíbe o traslado das presas e presos políticos palestinos a cárceles israelitas fora do território onde foram detenidos. Mas, em todo caso, históricamente, as condições foram deploráveis, os prisioneiros e prisioneiras tiveram que fazer permanentemente húlgar de hambre durante toda a historia e todos os pequenos logros que han obtenido na historia como ter direito a uma cama ou uma mísera cama os han conseguido mediante húlgar de hambre a última justo hace um ano a última húlgar de hambre de presas e presos políticos palestinos. En estes momentos a situação é terrível. Por quê? Porque Israel sistemáticamente ejerce uma política de negligencia médica com as pessoas políticas palestinas, as presas. En os casos de cáncer não les atende mais que com paracetamol, con ibuprofeno, con analgésicos, para que nos entiendan nossos oyentes, se les deniegan até 180 produtos de limpeza, produtos higiênicos, produtos sanitarios. Por tanto, as condições são de uma denegação sistemática das mínimas condições de saúde, de salubridade, de limpeza, etc. A parte, depois, de as torturas históricas que se les sometem aos presos palestinos. Por tanto, umas condições realmente terribles para que o COVID-19, o coronavirus, que já está presente nas cárceles, já se sabe em casos de médicos israelíes de las prisiones que estão com o coronavirus, pois que o coronavirus realmente convierta as cárceles israelíes em cementérios de pessoas palestinas. Daniel, você está falando dos cárceles israelenses, mas se tem territórios palestinos, por que que os palestinos, em todo caso, não estão presos nos territórios palestinos e eles estão em israel? Bueno, por esse incumplimento do convenio de Ginebra, como incumplimento de todas as convenções internacionais, em israel temos que pensar que é um estado forajido desde 72 anos, desde o seu nascimento, é um estado forajido de toda a legalidade internacional. Por exemplo, muita gente não sabe que Israel não tem firmado a convenção de direitos da infância, dos direitos do menino, dos menores, e por isso, é o que faz que permanentemente tenha em torno a 200, 300 menores nas cárceles israelíes, 200 menores palestinos, 300 menores palestinos, me refiro, com adultos, com presos comuns, em uma tortura psicológica, familiar, sem visitas, em um daño psicológico, daño acadêmico, daños afectivos, sem abogado, com a interlocução em hebreo permanentemente. A represão aos menores é especialmente estratégica para Israel, nas cárceles, dia a dia, para atormentá-los psicológicamente, mas com todo o resto da população palestina, a que já apuntabas, que não estão presos dentro do território de lo que se chama Cisjordania e Gaza, mas que são trasladados a centenares de quilômetros onde seus familiares não podem acudir porque não têm permiso de visita e, portanto, se quedam no mais absoluto isolamento durante anos. Também tem que recordar, por outro lado, para que, para que, para que não o sepan, que toda a população palestina está sometida a um regime legal militar, a um regime militar, mientras que para um cidadão israelí, uma pessoa judia-israelí, se aplica um regime civil para um palestino se aplica um regime militar e se ambos têm um conflito, por exemplo, de um acidente de tránsito, de tráfico entre os dois veículos, entre os dois automóviles, o israelí vai ser levado por vía civil em caso de juízo e o palestino por vía militar, uma vía militar que o 99,9% de as causas se dá por culpáveis a essas pessoas quando não, a vezes, se les secuestra. por seis meses, seis meses, seis meses, seis meses, assim durante anos, sem juízo, sem acusação. Portanto, é uma sistemática, não quero estendermi muito, mas é uma sistemática realmente perversa a que exerce Israel contra toda a população palestina. Muito obrigada, Daniel. E até a próxima. Até a próxima. muito obrigada a todas as pessoas ouvintes de Hispanoamérica, de Brasil, irmãos e irmãs, estamos com vocês no tempo do coronavírus. Obrigada. Alô, Jana Machado, a urgência do JTT fica em casa e do portanto do desacato. Estamos conversando agora com o sociólogo Eduardo Perondi, sociólogo brasileiro, que está residindo em Puebla, no México, lá de onde é nossa querida Ana Rosa Moreno. E ele fez dias atrás algumas avaliações por escrito num belo texto que apareceu no desacato e motivou nosso interesse em falar com o Eduardo a respeito disso tudo. Tudo bom, Eduardo? Olá, Raul. Tudo beleza. Obrigado pelo convite e pelo espaço no desacato. Obrigado com a terminologia nesta hora. Eduardo, como pode ter surpreendido a cientista, sociólogos, a educadores a situação dos Estados Unidos da grande potência mundial e que de repente se depara nesta hora que estamos gravando 17h27 da quinta-feira dia 16 de abril com mais de 31 mil mortos com desastre econômico com um desastre no Congresso. Enfim, qual é a surpresa que isso nos traz do grande líder do sistema capitalista? Não sei se chega a ser uma surpresa, Raul, mas é uma evidência que talvez demonstra como são as prioridades não só nos Estados Unidos, mas dentro do sistema capitalista, onde a gente vê um processo de desmonte da saúde, que talvez o paradigma seja a situação nos Estados Unidos, que é uma nação poderosa, uma nação rica, mas que nesse momento não tinha nenhum preparo para qualquer tipo de excepcionalidade dentro da demanda de saúde, é um sistema totalmente monetarizado, onde a saúde é tratada como uma mercadoria, e agora a gente está vendo esse colapso cobrando milhares de vidas já, colocando a população, especialmente a população mais pobre, os negros, os migrantes, numa condição de completa vulnerabilidade, porque não tem nenhum tipo de apoio do Estado, de proteção social no dia a dia, e que agora a gente está vendo isso bastante evidente. A situação também do líder mundial é decadente do ponto de vista moral e ético, porquanto Trump está anunciando a retirada do dinheiro dos Estados Unidos de contribuição com a Organização Mundial da Saúde. É uma postura que mistura várias coisas na minha avaliação. primeiro a arrogância da nação mais poderosa, que estão acostumados a ter todos os organismos ditos multilaterais como braços do próprio Estado norte-americano, estadunidense, e que talvez a Organização Mundial da Saúde tenha sido, nesse momento, cumprido um papel importante, como priorizando a saúde, indicando o que cada Estado deveria fazer para proteger a sua população, fazer quarentena, e por outro lado a gente vê essa postura que talvez nos livros de história que a gente vai escrever a partir de agora, a gente vai catalogar essa atitude no meio da pandemia do governo do Donald Trump de tirar o recurso da Organização Mundial da Saúde como um ato de lesa humanidade, talvez parecido com o que ele mesmo já fez, bem fazendo desde que assumiu o governo dele com os migrantes, prendendo, deportando, violando os direitos humanos, então acho que mistura várias coisas, mas é a essência da arrogância do poder e do capital, ele como magnata, acho que representa e sintetiza bem as prioridades dentro dessa lógica capitalista. O que não significa necessariamente que Estados Unidos na próxima eleição, que será certamente entre Donald Trump e Joe Biden, mude seus conceitos e procure trocar, porque inclusive dentro do establishment democrata, Bernie Sanders, que teve inclusive um desempenho muito melhor do que já tinha tido antes, desistiu da campanha no Senão porque o establishment democrata também colocou um conservador a serviço da eleição, Joe Biden, um conservador escuro, inclusive, foi vice-presidente, é verdade, mas com a passagem de discreta para quase nenhuma, aliás, quero me desculpar com a urgência, a palavra escura não deve ser usada, sombrio, sombrio Biden, então, não sei, o que você acha já para entrar no sinalmento? Estados Unidos se dará a oportunidade de mudar o sistema porque seria importante aparecer aqui lá, o que você acha? eu acho que se depender desse jogo político entre o partido republicano e o democrata nada vai mudar, o Joe Biden durante a pré-campanha dele antes de ser já escolhido agora como o adversário do Trump nas urnas, ele declarou que não cogitava criar um sistema de saúde público, então, propõe a fazer a mesma coisa talvez sem essa prepotência, sem esse jogo arrogante do Trump, não sei, talvez seja uma outra versão parecida da mesma coisa, eu lembro sempre de uma metáfora ou uma fala do Mesaros, o filósofo húngaro que falava que os Estados Unidos tem um regime político governado por duas direitas, o partido democrata e o partido republicano, elas têm diferença entre os dois mas são parte do mesmo establishment como você falava, uma estrutura de poder muito fechada e por isso também que o Bernie Sanders que era uma expressão mais popular de algum interesse social mais de base com alguma preocupação com a sociedade e era muito limitada. É bom dizer que não era nenhum socialista apenas um social-democrata. Era um social-democrata o que talvez lá nos Estados Unidos já é para o sistema político esse sistema político já é muito então puxaram o tapete dele claramente toda a articulação do partido democrata foi para derrubar a campanha dele e ficar um candidato mais insosso que vai enfrentar o Donald Trump se tiver eleições porque também acho que a gente não pode descartar a possibilidade dessa crise atual surpreender as nossas expectativas como vem acontecendo talvez muita coisa que a gente achava que vai acontecer nesse momento se coloca em suspenso é difícil imaginar o que vai acontecer daqui a um mês até a possibilidade fechar o congresso se ventila hoje em dia o congresso norte-americano Eduardo Perandi sociólogo brasileiro professor em Puebla foi um prazer muito grande para nós conversar contigo este espaço estas imagens este lugar no Jotas de Engenharia e em outros espaços da produção da cooperativa comunicacional sul fica à sua disposição uma alegria voltar a te ver obrigado obrigado um abraço e estou à disposição para outras conversas depois continua o JTT Fique em Casa audiência do Português da Cato com todo o que já editou Jana Machado Olá meu nome é Martins seja bem-vindo ao JTT Fique em Casa nós estamos agradecendo a sua presença para falar sobre um assunto bem importante para toda a nossa falta jornalística que é assegurar a proteção contra essa das pessoas dos trabalhadores e dos estudantes contra essa pandemia mundial que estamos vivendo no momento e o Emanuel ele é advogado da FLTG que obteve uma decisão favorável no dia 15 de abril do CLF4 numa ação que foi encentrada para justamente resguardar para a saúde dos servidores técnicos administrativos e dos estudantes da escola de atendidos de marinheiro de Santa Catarina que fica localizada aqui em Florianópolis Emanuel qual é o histórico desse processo por que foi preciso entrar com uma ação para resguardar e proteger a saúde de estudantes e servidores Bom Bom dia a todos e todas em primeiro lugar O processo foi necessário porque o sindicato tomou conhecimento de que apesar da organização mundial ter declarado uma situação de pandemia mundial por conta da Covid-19 e apesar de internamente no Brasil já naquele momento e em meados de março estarem sendo tomadas medidas por governadores e prefeitos no sentido de determinar medidas de isolamento suspensão de algumas atividades o que ocorreu aqui também em Florianópolis e em Santa Catarina onde esses decretos foram editados se tinha notícia de que a escola de aprendizes marinheiros aqui de Santa Catarina continuava as suas atividades de ensino inclusive com aulas presenciais apesar da existência desses decretos a partir disso os servidores que se encontravam que se entendiam estar no grupo de risco em algum grupo de risco pediram a dispensa das aulas num primeiro momento esse pedido não foi atendido mas o fato é que não só esses trabalhadores como todos os outros tem o direito de ficar em casa para preservar sua saúde e a de seus familiares e como isso não foi atendido o sindicato então foi acionado e num primeiro momento oficiou o comandante requerendo que ele observasse os decretos municipal e estadual o comandante não respondeu silenciou o sindicato imediatamente preparou uma representação nós preparamos junto com o sindicato uma representação para o Ministério Público Federal aqui em Santa Catarina noticiando o fato e pedindo providências o Ministério fez o seu papel de num primeiro momento notificar o comandante ele respondeu justificando que algumas medidas haviam sido tomadas como por exemplo aulas que deixaram de ser feitas então em sala de aula fechada tradicional passaram a ser dadas em refeitórios e em ambientes abertos como se isso resolvesse o problema da exposição dos alunos e dos professores né mas o fato é que a situação permanecia os servidores muito preocupados com a sua saúde de forma bastante justa e o sindicato então se viu na obrigação de ele próprio tomar a medida de ajuizar a ação independente daquilo que eventualmente pudesse ser feito pelo Ministério Público Federal E o mais importante é que essa decisão não é Manuel cria um precedente porque todas as demais escolas do país estão na mesma situação Sim, é verdade Rosângela antes de a gente propor a ação a gente já estava em contato com outras sessões do Sinazef o Sinazef essa ação foi feita em nome do Sinazef que é o sindicato dos servidores das escolas técnicas institutos federais e das escolas militares e a gente tinha essa notícia de que várias escolas militares no Brasil inteiro continuavam as aulas apesar das medidas locais de suspensão então sim a decisão ela é bastante importante porque é a primeira que se tem notícia definindo esse tipo de liminar Muito boa Manuel queria agradecer as suas informações mandar um abraço para o professor do pessoal do Corpo de Advogados que deve estar tendo muito trabalho nessa época porque situações como essas parecem relativamente ou gritantemente óbvias e no entanto ainda preciso recorrer aos caminhos do judiciário para garantir a segurança e a saúde de estudantes e servidores não é Manuel? É verdade um abraço aí para todo mundo da CLPG tchau Obrigado Zangela conta com a gente sempre que precisar tá bom? Um bom dia de trabalho para todos e todas aí um abraço até mais conversamos agora A Câmara de Vereadores aprovou em segunda votação o aumento da alíquota de contribuição dos servidores para o ISEM de 11 para 14% o que que representou isso para a categoria qual é a avaliação que você faz da votação na Câmara de Vereadores que foi 6 votos a 4? O que representa para nós é mais perdas salariais perdas de remuneração dos servidores os servidores municipais de Jaraguá do Sul desde 2016 ano após ano vem sofrendo perda após perdas em nenhum ano de 2016 a 2020 nós conseguimos a recuperação completa do INPC do ano anterior portanto a gente amarga perdas salariais de mais de 16% nesse período sem contar os outros cortes que a gente sofreu por ocasião do começo de 2017 que levou a gente a fazer a maior greve dos servidores municipais da cidade esse ano nós não vamos ter reposição salarial e além disso nós vamos ter um aumento na contribuição previdenciária de 3% ou seja a gente acumula mais perdas ainda a gente lamenta a forma como a administração encaminhou a votação desse projeto porque impôs aos vereadores sessões extraordinárias online até no sábado de manhã para que essa situação então da maneira como eles quisessem foi resolvida infelizmente tivemos um placar de 6 a 4 contra os servidores e desses 6 vereadores que votaram contra os servidores três são servidores públicos mesmo assim eles entenderam que tinham que arrochar ainda mais a situação salarial dos servidores você acha que se os servidores pudessem ter participado das sessões da câmara presencialmente os vereadores poderiam ter votado de forma diferente eu particularmente acredito que esses vereadores que votaram contra os servidores a maioria deles vem votando contra os servidores sistematicamente desde 2017 então poderíamos fazer uma pressão maior estar acompanhando mas talvez o resultado não fosse esse Luiz Schorner destaca que apesar do aumento da contribuição ao ICEM os servidores conseguiram manter as mesmas regras de aposentadoria vigentes atualmente é importante destacar que os vereadores todos eles inclusive apesar de terem aumentado a alíquota de 11 para 14% eles preservaram momentaneamente talvez por esse ano alguns meses do ano que vem as regras de aposentadoria isso também é muito importante foi uma luta do sindicato para que as regras de aposentadoria não fossem modificadas essa parte na lei no PLC 5 foi preservada ou seja até a administração encaminhar um novo projeto que pode ser esse ano ou a gente imagina que seja ano que vem mas que a gente continua com as mesmas regras de aposentadoria ou seja a gente ainda mantém os parâmetros que a gente tinha antes da reforma da previdência que é importante que isso só foi possível graças à mobilização dos servidores junto aos vereadores assessoria jurídica do sindicato assessoria da FETRAN enfim para que a gente não tivesse mais perdas ainda que caso fosse aprovada as regras de transição que a administração queria as perdas dos servidores seriam gigantescas muito além daquilo que a gente já perdeu então tem que valorizar aquilo que a gente conquistou também que é a manutenção por enquanto das regras atuais de aposentadoria dos servidores e das servidoras candelaia carendiru é o dourado do carajás a pedagogia dos aços golpeia no corpo essa tróis geografia há cem anos canudos contestado caldeirão a pedagogia dos aços golpeia no corpo essa tróis geografia há uma nação de homens e mulheres que estão excluídos da nação há uma nação de homens e mulheres excluídos e excluídas da vida há uma nação de homens e mulheres calados e caladas excluídos e excluídas de toda a palavra há uma nação de homens e mulheres combatendo depois das cercas há uma nação de homens e mulheres sem rostos, soterrados e soterradas na lama, sem nome, soterrados e soterradas pelo silêncio. Eles rondam o arame dessas cercas, alumiados pela fogueira dos acampamentos. Eles rondam o muro das leis e ataram no peito uma bomba que pulsa o sonho da terra livre. O sonho vale uma vida? Não sei, mas aprendi. Da escassa vida que gastei, a morte não sonha. A vida, ela vale um sonho? A vida vale tão pouco do lado de fora da cerca. A terra, essa vale um sonho? A terra vale infinitas reservas de crueldade do lado de dentro da cerca. Hoje o silêncio pesa, como os olhos de uma criança, depois da fuzilaria. Candelária Carandiru, Corumbiara, Eldorado do Carajás, não cabem na frágil vasilha das palavras. Se calarmos, as pedras gritarão. Esse é um escrito, para você que nos acompanha aqui no JTT Diário, que se chama Pedagogia dos Aços de Pedro Tierra, e ele nos faz refletir nesse dia 17 de abril. São 24 anos do massacre de Eldorado do Carajás, que marcou, foi um marco no sudeste do Pará. É um dia internacional de luta camponesa e hoje, especialmente, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, lançou aí o seu caderno de conflitos do campo de 2019. E nós temos vários dados que você pode conferir aí no portal Desacato. 2019 se mostrou como um ano de um dos maiores conflitos no campo brasileiro nos últimos cinco anos. Nós tivemos o registro aí de 1.833 conflitos no campo, né? E eu acho que é importante também ressaltar sobre a questão do massacre, né? Estamos no dia 17 de abril 1996 isso aconteceu, esse massacre aconteceu. E é importante lembrar que 11 pessoas das 21 que foram assassinadas, que estavam lutando pela terra, uma luta digna, foram alvejadas com 37 tiros. Isso corresponde a praticamente 4 tiros em cada pessoa. Até hoje os militares falam em legítima defesa. 4 tiros por pessoa é legítima defesa. A gente fica com essa reflexão nesse espaço de letras e sentidos pra você. Um bom final de semana. Fique em casa, siga em quarentena. Isso vai salvar muitas vidas. Até mais. Tchau. 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 Tchau.